Olá pessoal, professor Claudio mais uma vez para mais 5 exercícios do nosso treinamento funcional desta semana. Lembrando que 30 segundos de execução, 15 segundos de descanso. Bora? Agora, exercício de número 1, deitar, cotovelos, tenta manter a coluna sempre reta, elevou os dois pés, pesoura, vertical, tranquilo? Segundo, movimento, deitado, pernas elevadas, tocou a cabeça, tocou atrás dos joelhos, tocou a cabeça, tocou atrás dos joelhos. Na elevação, eleva os ombros do chão, ok? Eleva somente os ombros do chão. Fácil, exercício de número 3. Tesoura, só que agora, horizontal. E tem um detalhe, sempre os cotovelos, abriu, na hora de voltar, cruza os pés. Cada vez, cada vez, um por cima do outro. Fácil, exercício de número 4. Ainda nos cotovelos, recolhendo as pernas a 90 graus, joga lado a lado. Tranquilo. Exercício de número 5. Esse é o mais complicado. Um pé sobre o outro, cotovelo na vertical, vai elevar o quadril, até a posição de prancha, reto. Agora, o alinhamento do corpo. Desceu ao solo, elevou. Fácil. Lembrando, todos os exercícios nós já fizemos em aula. É só manter a postura. Perfeito? Para nos seguir, YouTube, Facebook e WhatsApp. Vou falar diretamente comigo, pelos nossos canais do WhatsApp. Fácil, tranquilo. Cuidem-se bem. Máscara sempre. Segue o isolamento.